Olá, eu sou o Paulo, bem-vindo a mais um vídeo e hoje tenho o Zeeblaze RGPS para te mostrar. Fica para ver. Este é o mais recente smartwatch da Zeeblaze, um smartwatch que é muito interessante e eu adoro o facto de ele ser parecido com aqueles smartwatches antigos, ou seja, com aqueles relógios antigos, aqueles relógios G-Shock da Casio, um smartwatch que tem tudo para ser um sucesso de vendas. Mas vamos ver mais em pormenor no decorrer do vídeo. Cá está a embalagem deste Zeeblaze RGPS, um smartwatch estilo Cássio, mas um smartwatch rugged, ou seja, um smartwatch todo terreno e também resistente. Podemos ver na parte de trás que tem um ecrã de 1,75 polegadas, não é um ecrã AMOLED, mas sim um IPS, tem GPS incorporado e aceita também importação de rotas, faz e recebe chamadas e faz a medição da saúde, ou seja, do teu estado de fitness. Vamos abrir muito rapidamente a embalagem. Cá está o equipamento, temos aqui o cabo para carregar, temos aqui as bandas e cá está o smartwatch. Vou retirá-lo aqui de lado e temos também o manual de instruções, como podes ver. E vamos então ver o menino. Repara que o relógio é muito bonito, posso dizer que ele é bastante levezinho e depois este tom, por assim dizer, este, como eles dizem, dual tone, duas cores, está realmente fantástico. Vou então ligar o equipamento. Cá está, Zeeblaze. A configuração com o telefone é extremamente simples. Vamos ver se tem português. Português próximo. A nível da aplicação, já podes ver que está aqui uma aplicação com um aspecto bastante atraente. Tens aqui várias medições. Podes ter atividade, passos, dormidos, exercícios, frequência cardíaca, HVR, que é a variabilidade da tua batida cardíaca, oxigênio no sangue, stress e período menstrual. Isto é para as senhoras, como é evidente. Depois temos aqui então a galeria das watchfaces, onde tens aqui novas watchfaces e repara que elas são bastante bonitas e tens aqui carradas delas, por assim dizer. São mais de 100 watchfaces. Depois tens o teu perfil, onde tens as informações pessoais. Acedendo à parte do relógio, temos então as configurações ou as definições do equipamento, onde podes alterar tudo e também, como é evidente, as watchfaces. A nível da aplicação, penso que está vista assim por alto e vamos ver mais em promenor o relógio, que é realmente o que mais interessa. A nível de mostrador, não temos um ecrã AMOLED, mas sim um IPS, mas ele está com muita boa definição e muito bom aspecto, como podes ver. Depois, se utilizar de baixo para cima, vais ter acesso aos menos atalho rápido, de cima para baixo, faz notificações para a esquerda. Vais então aos widgets, ok? Ele não é carrossel. Repara, temos então a música, o tempo e o treino. Isto a nível gráfico está fenomenal, posso dizer. Para a direita vamos ter então a nossa atividade, fantástico, frequência cardíaca, sono e nada mais. Tocando aqui, temos então acesso ao menu, podes ver que está ali escrito menu e depois temos o nosso menu todo no equipamento, onde já podes confirmar que também tem Alexa. Aqui temos a meteorologia, eu penso que isto até está em português de Portugal, não te quero estar a mentir. Notificações, foco, Alexa, visão de aplicações, exatamente. Está em português de Portugal, o que é bastante bom e também para o Brasil, entendem perfeitamente. Depois, neste botãozinho de baixo, vamos ter acesso ao modo de desporto, ou seja, ao início dos nossos desportos. Um relógio bastante simples, como podes ver, com muito bom aspecto. Temos aqui um smartwatch realmente muito interessante, um smartwatch estilo G-Shock. Eu adoro o formato, um smartwatch com bastantes características. Este smartwatch, a principal característica dele é o facto de ter GPS e poderes importar rotas para realizar os teus exercícios. Vem também com a Alexa, mais de 100 modos de desporto. Vem também com mais de 100 watch faces que são personalizáveis, o que é bastante interessante e conveniente. A bateria para este equipamento dá-te para cerca de 14 dias. Tens também várias medições de saúde neste equipamento. Através de um toque, podes fazer logo 3 medições de saúde e podes fazer chamadas. Como vês, temos aqui um equipamento muito interessante, com bastantes características, a um preço bastante acessível. Este é um equipamento que eu recomendo completamente, principalmente para quem gosta de relógios com este formato ou deste tipo, por assim dizer. Caso tenhas mais alguma questão relacionada com este equipamento, escreve nos comentários. Muito obrigado por teres assistido, já sabes, antes de ir embora, não te esqueças de deixar um like para fortalecer o vídeo e também o canal. Subscreve também, que eu vejo-te no próximo. Fica bem.